Pois as palavras do Senhor são puras Tal pra ter fogo refilada é Por sete vezes sendo depurada Por as somas palavras do Senhor Sim, guardarás a nós, Senhor, é certo E para todos sempre livrarás Sim, desta geração o Senhor nos guarda O nosso Deus do a desnudirá Por tudo canto andam os perversos Quando a beleza exaltada é Quando entre todos os filhos dos homens Sim, a beleza exaltada é Amém Amém